Fomento com Deus Fomento com Deus Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste Ele não desiste É uma realidade o que diz a letra desse louvor Muitas das vezes nós Dentro da nossa limitação A gente olha Para as dificuldades A gente olha para as barreiras Porque as dificuldades vêm As guerras aparecem As batalhas como diz a Bíblia são reindas E muitas das vezes Nós nos encontramos Fragilizados Diante de tudo isso que já falei aqui E a nossa tendência é Se inclinar Se inclinar Para a fraqueza Se inclinar e se sentir Derrotado Querer desistir Em meio à jornada Em meio Ao nosso dia a dia Que se torna difícil Mas como diz né Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Então não desista Não desista Daquilo que o Senhor Ele colocou na tua vida Muitas vezes Como a Dios falou A gente Quer desistir Quer parar Quer parar A nossa jornada Por quê? Por causa dos acontecimentos Por causa das frustrações Das tristezas Mas nós não podemos Desistir Do nosso chamado Nós não podemos Desistir Dos planos Que o Senhor Fez para nós Dos sonhos Que Ele sonhou Para a nossa vida Porque muitas vezes A gente quer Que aconteça Do nosso jeito E muitas vezes A gente passa Por situações É que o Senhor Está nos provando Para nos aprovar Olha só O que a Bíblia Diz Se te mostrares Froxo No dia Da tua angústia Ou seja Vamos interpretar Essa No dia da tua angústia No dia da guerra No dia da tribulação No dia da aflição Na hora da dificuldade Na hora da adversidade A sua força Será pequena Por que a Bíblia Fala assim? Porque Nos momentos Bons Na hora da Da festa É fácil Se alegrar É fácil Se sentir Forte É fácil Sorrir Agora Na hora Da batalha Na hora Da peleja Nós temos Que realmente É Perceber Que o Espírito Santo Está sobre nós E ele Nos ungiu Sabe pra que? Pra nós Irmos pra cima Olha O que que Deus Ele falou Para Gideão Gideão Ou Gideão Não Desculpa Irmãos Não foi Gideão Tira Gideão De cena Para Josué Não te Desampararei Não te Deixarei Né Seja Forte Corajoso Então Deus é contigo Viu? Amém Deus é com você Ele não Desistiu De você Você não Está só Nesta Caminhada Deus Está com você Então Não Desista Não Desista Porque as Dificuldades Vêm Pra você Desistir Você não Quer a tua Vitória Você não Quer a tua Benção Então Não Desista Não Desista Persista Confia No Senhor Que Ele tem Vitória Pra tua Vida Diferente do Outro Vídeo Desta Programação Momento Com Deus Vamos fazer Algo Aqui Que Não foi Feito No outro Vídeo Mas Nós vamos Fazer Hoje Aqui Feche Seus Olhos Amado Deus Nós Estamos Falando Com Pessoas Meu Pai De Todo Brasil Brasil Pra Corações Meu Pai Amado Que são Temente A ti Sim Pessoas Que temem Ao Seio Mas Pessoas Que são Seres Humanas E que Precisam Ser Ó Ó Deus Encorajadas Pelo Teu Espírito Santo Que Neste Momento Nos Usa Com Palavras Aqui Deus Para É Verdadeiramente Pai É Declarar Que o Senhor Está Com Essas Pessoas Sim Jesus E é o Senhor Quem diz Para ela Não Desista Porque Eu Não Desisti Dos meus Planos Os meus Planos Não São Frustrantes Mas Os meus Planos Para ti Servam O meu Servam A minha Os meus Planos Para ti São De paz São De vitória São De prosperidade Então Permaneça Porque Eu Não Desisti De vocês E é a Oração Que fazemos Para essas Pessoas Ó Deus Para que Essas Pessoas Possam Ficar Firmes Em Ti Pai Perseverante Na Caminhada Perseverante No Chamado Por mais Ardo Que Seja Mas Que Essas Pessoas Possam Prosseguir No Nome De Jesus Amém Receba Essa Palavra Da Dupla Dilson E Roseli Que Fiquem Todos Na Paz Do Senhor Jesus Fiquem Na Paz Deus Abençoe